Desculpa, não vi que você tava aqui, mano. Tá servido? Quer um sorvete? Pois bem, senhoras e senhores, chegou a hora de vermos mais um mod extremamente bizarro e perturbador aqui de Friday Night Funk. Desta vez, o oponente que iremos enfrentar aí é o Melty, também conhecido como Derretidinho. Pros mais íntimos, sorvetão do mal com facão na mão. Pois é, seu oponente se trata literalmente de um sorvete assassino, porém, parece que as coisas não serão tão fáceis assim. Honestamente, só pela aparência desse bicho bizarro, já fiquei extremamente intimidado, tá ligado? Então, eu espero que a gente consiga tancá-lo na batalha. Mas enfim, eu não vou ficar de enrolação aqui, eu sei que vocês querem ver diretamente a gameplay, mas antes disso, já deixa o seu like no vídeo pra não esquecer no final e pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui com vídeos todos os dias a respeito de Friday Night Funk. Que aproveita também pra se inscrever no canal e não ficar de fora de nenhuma novidade, porque afinal de contas, aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre esse jogo aí que vocês tanto amam. E lembrando a todos vocês que fazemos lives na Twitch de segunda a sexta-feira, às sete e meia da noite, tá? O link está aqui embaixo na descrição, então segue a gente lá, não custa nada, é rapidinho. E você ainda vai ficar por dentro de todas as lives que fazemos lá, que inclusive são bem engraçadas, tá? Então, não fica de fora. De jeito isso, vamos partir direto pro que interessa, porque honestamente eu tô ficando com fome, além de intimidado. Ah, não, 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 não. Quando o bagulho começa assim, velho, quando o bagulho começa assim, eu já fico extremamente intimidado, tá ligado? Por quê? Porque aquele maldito mod do Bob me traumatizou eternamente, tá ligado? Se você não viu ainda, vê no canal o que a porrada daquele mod fez com a minha sanidade. Mas, enfim, estamos aqui então no mod versus sorvetão do mal, tá ligado? Dá pra ver aí que a parada já tá completamente vermelha, então já tá de veras diferente da tela de título original, né? Sem mudar muita coisa, dá pra gente ver a namorada dançando no ritmo da parada aqui, ritmo ragatanga. Então, vamos começar isso aqui, porque eu tô muito curioso pra ver o que esse melt vai enfrentar aí, enfim, em termos de habilidades que a gente vai ter nessa batalha. Bom, aparentemente isso aqui é feito na cage end, ou seja, eu posso massacrar todas as setas, mas não sei, isso aqui vai ser um mod muito difícil, né? Então, vamos lá no story mode, que eu acho que deve ter alguma coisa a respeito disso lá. Ah, legal, então o cara só deixou as duas semanas, que no caso é o que importa, né? E dá pra ver que ele substituiu a semana 1 pela semana do melt, no caso, né? O que que tá com o ícone da empresinha aqui, tá ligado? Bom, enfim, isso aqui eu imagino que seja porra nenhuma, tá ligado? Isso aqui é o que importa mesmo, e dá pra gente ver... Cara, o bicho é praticamente um sorvete zumbi, tá ligado? Pega aqueles filmes de zumbi clichê pra caralho lá, que cachorro vira zumbi, urso vira zumbi, tudo vira zumbi, pronto. Temos aí em nossas mãos, seroceros, um sorvete zumbi assassino. Olha que delícia, véi, ó. Deu até água na boca agora. Bom, vamos lá, então. Os nomes das músicas e da semana não mudaram, tá ligado? Então, eu acredito que a mudança seja nas músicas em si, não nos nomes, eu espero pelo menos, né? Então, vamos lá no hard, porque eu gosto de hard, eu gosto de desafio. Então, vamos começar. E vamos ver. Cara, tá, a música é diferente. Já deu pra ver que a prata tá louca. Onde que a gente tá, mano? A gente tá numa rua... Apocal... Cara, a gente tá numa rua apocalíptica. Toda... É, eu não deveria ter posto no hard. Definitivamente não. Ai, meu Deus, eu já vou ter que massacrar botão logo na primeira música, isso aqui vai ser um desafio bom. Caralho, olha o modelo desse sorvetão com a facona na boca, velho. Parece eu com o facão que bato na mesa de raiva. Saudado do facão, inclusive. Ele tá guardadinho. Qualquer dia eu tiro ele do armário pra matar a saudade de vocês aí. Mas, cara, a cidade tá toda fodida e tem sangue no pé dele. Isso não é um bom sinal, tá ligado? E se ele substituir a semana do pai, eu acho que o pai deve ter virado estatístico. Olha. Tô cheio de sangue. Eles no meio da rua cantando, não tem medo de um camaro passar e atropelar eles não, velho. Mas, enfim, vamos calar a boca e vamos ouvir a música. Porque a música tá bem macabra. Bora. Bó. O sorvetão sabe cantar e sabe vomitar ali embaixo também. Caralho, fodeu. Olha isso. Nossa! Pera aí. Eu fiquei intimidado agora. Ah, ainda bem. Não teve aquele um milhão e meio de nota, velho. Ele tá derretendo. Se ele derreter um pouco mais, a gente já derrota ele e nem precisa cantar, mano. Canta mais perto dele pra esquentar mais, tá ligado? E tem uma placa de para ali atrás. Para o quê? Para comer? Para comer pra lamber o bicho? Senão ele vai morrer. Olha. É legal como ele fica todo jogado, todo torto mesmo. Todo fodido, estourado na calçada, velho. Que bizarro. Vamos lá. Bota pra foder, vai. Bota pra foder. O que é aquilo no céu que eu não tô enxergando? Tem meio que um logo no céu, velho. Bom, vamos ouvir a mosca. Ele parece um cupcake no ícone agora. Ok, agora tá mais lento. Que continue assim, por favor. Não vou nem falar pra ficar mais difícil, porque senão fudeu. Tá vendo? Nem precisei falar. Já fudeu de qualquer jeito. Não. Ok. Ó! Paradinha na mosca. Agora eu senti confiança, velho. Não confiança da minha parte. Agora eu senti confiança da minha parte. Ó! Nada mal. Caralho, eu adorei o design desse sorvetão, mano. Achei muito foda, cara. Ele tá bem macabro. Ele tá bem creepy, tá ligado? Adorei ele, velho. Os caras fazem uns designs de personagens muito fodas. Não sei de onde eles tiram. Do cu de quem eles tiram esses designs fodas, velho. Muito foda, velho. Ele tá com mais olheira que eu. Galera, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Aproveitando que eu tô falando pra caralho aqui. Vocês preferem quando eu falo? Eu peço pra que vocês comentem isso no vídeo. Provavelmente vocês estão vendo isso. Você... Tira um tempinho pra comentar aí embaixo. Vocês preferem que eu fique falando durante a música? Fique fazendo comentários e tudo mais? Ou que eu calhe a boca durante a música inteira? É porque eu sou meio imperativo, especialmente gravando vídeo. Por isso que eu falo muito. Eu gosto de falar, eu gosto de comentar coisa, tá ligado? É o meu jeito. Mas qualquer coisa, se tiver chato, eu posso me segurar pra falar um pouco menos. Eu prometo. Mas depende de vocês, né? Se vocês gostam de me ouvir comentando merda, então eu continuo comentando merda. Mas às vezes a música é tão boa que nem tem como, velho. Essa música foi foda. Essa música eu adorei. Definitivamente eu vou usar em algum vídeo futuramente. Vamos ouvir a terceira? 3, 2, 1, go! Ah, essa... Essas setas com o Gildo no rabo. Puta, fodeu. Essas setas igual naquele... Acabou daquele modo daquele agote, velho. As setas estão derretendo igual ao sorvetão. Tem que massacrar essas botas. Meu Deus! Não consigo enxergar, tá ligado? Tem que olhar pra baixo das setas. Tem que confiar no timing. Nossa, esse aqui é foda. Esse aqui é difícil, mano. Esse aqui eu não tanco, não, velho. Caralho, as músicas desse sorvete estão... Mano, estão muito fodas, velho. Eu tô amando as músicas, ó. Caralho, que pica, velho! Oh, tô ficando até arrepiadinho. Não tô nem brincando. A música tá muito foda, velho. Caralho, vai! Mexe essa cabeça! Mexe as cadeiras! Não tem cadeira aqui! Só massacrando tudo pra combar mesmo. Ih, errei. Ela até chorou ali atrás. É bom ver que esse é o clima de rolê dela. Ela adora esses climas de rolê todo fudido. Nice. Passamos. Nice, galera. Passamos, derrotamos o Melt. Massacrando o botão, mas tudo bem. Vamos dar alguma coisa no tutorial? Só pra ver. Vou entrar no Hard Man, foda-se. Vai que tem um remix especial aqui. Bom, o cenário muda, né? Obviamente, porque é o mesmo cenário do pai, né? O cenário do palco é o mesmo. Então, se muda em um, vai mudar no outro. Tem sangue lá na frente ainda, mas não tem nenhum sorvetão, pelo menos. Provavelmente, o sangue é sorvete de morango. Uh! Droga, eu tava tentando errar, mas eu não posso ficar errando aqui. Olha, toda a estética dominou toda vermelha, velho. Mas, enfim. Bom, eu acredito que seja só isso, tá ligado? É, realmente é só isso mesmo, saca? Não tem nenhum tipo de coisa diferenciada aqui. Mas, cara, essa terceira música, irmão, vai se fuder. Arrepiou os cabelos do meu rabo de tão boa, velho. Puta que pariu, sorvetão zumbi! Não esperava que eu fosse ficar com tanta fome e tanto amor de você. E este, senhoras e senhores, foi o mod do Melt, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, essa aqui se trata de uma versão 1.0, tá? Então, provavelmente, será lançada uma atualização mais pra frente. E se a parada for digna, eu vou jogar aqui com certeza, porque eu me apaixonei por essas músicas aqui. Vocês não fazem ideia do quanto que eu amei essa porra, velho. Eu diria que, especificamente, a terceira música tá no meu top 5 de minhas músicas favoritas de mods de Friday Night Funk, tá ligado? Foi tão boa assim. E o design do sorvete, obviamente, todo grotesco, terretendo, todo fodido, com uma faca na mão, pronto pra te cortar. E, ó, colocar você dentro do flocos dele, mano. Maravilhoso demais, achei foda, achei bem grotesco, bem nojento, bem perturbador. Sangue no chão ainda, cidade toda fodida. Provavelmente os sorvetes vieram à vida, ficaram revoltados, estavam todos comendo eles, tá ligado? E matou todo mundo e foda-se. Mas, enfim, senhoras e senhores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse mod e desse vídeo. Eu gostei pra caralho, especialmente da última música, como eu falei pra vocês. E se vocês gostaram também, não se esqueçam de deixar o like se vocês não deixaram ainda. Aproveita também pra se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito, pra ficar por dentro de todas as novidades. Porque, afinal de contas, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, tá? Dito isso, galera, eu vou chupar um sorvetinho, eu vou ficando por aqui. Porque realmente me deu muita fome e uma vontade de ficar desculachado em cima da minha cama, chorando, tá ligado? E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho